Gente, começando mais um vídeo de Suicoden II Acabei de entrar na mina de Tino Tinto Mina de Tinto Vamos lá, prosseguindo por aqui Prosseguindo por aqui Indo aqui pra esquerda Prosseguindo aqui em cima Subindo Vamos pra cá Vamos pra cá Luta Run Tem dois bolsos aqui à direita Não esqueçam de pegar Vamos descer aqui Não vou escapar gente, não vou escapar Não vai, não. Vamos para a vida, galera. Aqui não tem caminho. Bem extenso, não é? Não vai, não. 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 Local de salvar, ó. Local de salvar aqui. Vamos empurrar esse caixote. Hatsuki. Hatsuki. O que é isso? 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 É isso? Eu não tenho a minha conta. Eu não tenho a minha conta. Vamos lá, por aqui. Chefão, olha só quem é, um grandão, um golem, Stone Golem. Vamos lá, vamos lá. Caracoles, meu caracoles, caracoles. Caracoles, caracoles. Caracoles, caracoles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, continuando. Vamos sair das minas de tinto. Tchau. Oh, can't escape. Tchau. 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 Tchau.